Território do Arantona, 1875. Guarde a sua água. O que é que você quer? Água. Pegue e saia daqui. Eu acho que não tenho chance de conseguir um prato de comida. Eu vim de muito longe. Não tem mesmo. Se eu encontrar outro viajante sedento pelo caminho, eu vou dizer que aqui não é o lugar mais acolhedor do Oeste. Estaria me fazendo o favor. Agora cai fora. Oito saqueadores. Distribuição Turner Filmes do Brasil. Versão Brasileira Airbatch Research. Oito saqueadores. Oito saqueadores. Bom. É, Sr. Avery, acho que o senhor e eu somos as duas únicas pessoas dessa expedição preocupadas com a pena em vez da espada. Gosta de desenhar. Eu gosto de escriturar. Eu faço a contabilidade e ajudo o Sr. Huntford há 15 anos. É, exatamente. Eu agradeço muito a sua hospitalidade, senhor. E eu agradeço a hospitalidade que deu meu filho na Inglaterra. Mas é bom ver Royden em casa. Seu lugar é na propriedade de Rutherford. Ah, esse sou eu? O esboço de nossos vaqueiros de aparência rude deixou minha mente sedenta de sangue, Sr. Kettering. O senhor conseguiu me deixar com o olhar um pouco selvagem e desesperado? Não, Sr. Avery, estas linhas aqui é que fazem isso. Elas vão sair com determinadas. O rapaz voltou. Hoje deve ser um dia muito interessante para você. E eu vou destruir tudo. Encontrou o que procurava? Sim, não. Então, Karmak. A cabana está defendida como um forte. Eu não sei quantos homens tem lá, mas estão armados. Isso não está me parecendo um posteiro assustado. Região difícil para um ataque. E a única entrada para o desfiladeiro é passando pelas armas deles. O posto, o senhor já conhece. Tem bastante água. O que nos falta? Eu imaginei que ia ser fácil. Sr. Rutherford, mês passado, quando Everett recebeu ordem para sair das terras, estava só. Não creio ter sido mal informado. Claro, podem ter vindo reforços. Exigências de qualquer guerra. Guerra? Estamos pagando estes homens para lutarem. É um pouco diferente. Fique fora disto, filho. Todos os homens têm os seus motivos para lutar. Estes lutam por dinheiro. Lutamos pelo que é seu. Muito bem. Vamos acabar com isso. Nós iremos à frente. Mande a carroça nos esperar fora da garganta. Eu sinto pena deste Avery. É, mas às vezes me deixo irritado envergando o uniforme do irmão. Demonstra apenas o quanto queria estar no exército. Ele está melhor assim. Não é preciso ter saúde para ser contador. E ele é um dos melhores. Roy? Eu volto, John. Pensei que certas coisas estivessem resolvidas. Sabe o que eu penso a respeito, pai? De quanto mais terra um homem precisa? Já lhe disse que depende do homem. Eu não quero que você seja contra mim. Passei minha vida toda lutando pelo que é meu. O que há de errado nisso? A briga. Toda esta confusão para enxotar da divisa alguns parceiros. Parece até que isso não vai ter mais fim. A terra ou a briga? Os dois. São a mesma coisa, você sabe. Não deve deixar que suas ideias se alterem. Você mudou desde que foi para a Inglaterra. Deve entender, Roy. Se deixar um posteiro se instalar, outros virão. E na época em que herdar isto, não terá sobrado muito confissão. É, eu sei, pai. Mas acontece... E deixe de ministrar as coisas um pouco mais. Muito breve você irá controlar. Até lá, está comigo? Estamos prontos, senhor. Eu gostaria de poder cavalgar junto com aquele barril de água. Põe seus homens em marcha, Gancho. Temos ainda uns 30 quilômetros. E daí? Está sendo pago para usar as armas, não a boca. Vamos embora. O homem tem razão. Estão escondendo alguma coisa. Todo mundo foi para aquela reunião, menos nós. Você pensa demais, Gancho. Para mim, 500 dólares são 500 dólares. Atire! Assustamos a coitadinha. Atire nela, o que está esperando? Não incomode elas, elas não incomodam você. Você já é bem grandinho, não é, Gancho? Você não precisava vir nesta viagem, Avery. É uma tarefa muito dura para um homem doente. Se vai me perdoar o que vou dizer, senhor, é uma honra ser vindo. E ao senhor Roy. Eu agradeço, Avery. Não vou esquecer sua lealdade. Falando sério, senhor Huckford, prefiro morrer no campo de batalha, por assim dizer, do que como inválido. Estaria mais de acordo com a tradição de minha família. Eu gostaria, mas de acordo com a tradição de minha família, Vá na volta. A outra noite na estrada? Não. Não. Pode parar aí. Onde está? Está vindo de onde? De longe, Torado. Estão sozinhos ou tem outros atrás de vocês? Estamos sozinhos procurando um lugar para passar a noite. Mas a casa está cheia. Está. Viu mais alguém na trilha? Algum grupo? Qualquer pessoa. Não, gostaria de ter visto. Nós vamos em frente, se não se importa. Claro que eu não me importo. Vamos para a cabana. Vamos, vamos. Para a cabana. Para trás. Por que não disparam os buzinhos? Fiquem naquele canto. É mais seguro. Você aí, Corey Evers. Estamos dando a você e seus homens uma chance de saírem vivos. Sua última chance. É melhor desistir agora, Evers. Está cercado. Está em nossas terras e pretendemos enxotar você. A lei está do nosso lado. Vamos lhe dar um minuto para sair daí com as mãos para cima. Vamos, comece a atirar. A verdadeira está carregada. Pode deixar. Pode pegar um fuzil também, Hanna. Não, em defesa de um fora da lei. É lutar ou morrer, Hanna. Não faz mal. Respiramos. Mas precisamos continuar atirando. Vamos lá. Cadê a munição? Na mesa. Albie, vem cá e carregue esse fuzil. Até praça, garoto. Vamos sair. Pegue seus homens e caminhem ao barranco. Meu grupo vai tentar avançar em direção às Áfobes. Pai, não vai ter proteção. Nunca existiu maneira fácil de fazer as coisas. Agora, aguardem até começar a atirar e depois avançem. Gancho! Vamos tentar ir em direção àquelas árvores. Peguem seus homens e sigam-me. Vamos. Pedras. Somente pedras. Precisamos delas para quê? Para um homem como seu pai, qualquer pedra conta. Vamos fazer um fogo cerrado. Vamos. Obrigado, Albie. Abaixa, Albie! Albie! Está tudo bem, mãe. Eu escorreguei. Estou indo para aquelas árvores. Vamos! Eles estão vindo pelo outro lado. É um ataque de flanco. Me dê a cobertura. Albie! 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 Romance! Vamos dar-o fora daqui. Vamos lá. 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 Ele está morto. Muito bem. O Sr. Rathford está morto. Talvez não percebam como isso afeta suas posições. Mas falaremos disso daqui a pouco. Quero sua atenção. Hoje vimos uma demonstração do poder do inimigo É muito presunçoso Eu disse que quero sua atenção Atacaremos de novo ao amanhecer Enquanto isso, quero vocês vigiando Esta é uma super companhia Leva tiro, explode e atura discurso Eu estou pedindo que ouçam com atenção Vocês rapazes podem acreditar na minha palavra Sou tão hábil com uma arma como com um lápis Posso fazer a mesma coisa com os dois Também não gosto que riam de mim Estão entendendo? Acho que não estamos, Sr. Laverley Para sua informação, Sr. Gancho Estou dando as ordens daqui para frente E se a gente não aceitar? Sr. Sal Tire a arma de Rutherford Estou avisando que quem tocar na propriedade do Sr. Rutherford Vai se haver comigo Pegue as armas, Gancho E traga para mim Pendure aí Como eu estava dizendo Eu agora estou no comando Está no comando, sim Mas não da própria cabeça Disse que nós vamos sair daqui Como? Eu não tentaria se fosse você Eu sei que é bom no gatilho, moço Talvez acertasse uns três de nós Mas os senhores e suas armas Não podem nos obrigar a ficar Quando queremos ir Tenho a impressão de que vocês não vão a parte alguma Agora vocês ficarão e farão serviço Porque a única água que temos mais próxima É no rancho do poceiro Em outras palavras Não lutam ou morrem Entendido? Acho que não entendeu, Sr. Rutherford Temos aqui um homem ferido Precisamos de água para ele Exatamente o que eu acho E o trabalho de vocês a trazer para ele de lá Senhores, não esqueçam mais um detalhe Eu não gosto de cochichos Gancho, eu quero falar com você A vontade, Sr. Gancho Por favor, fique à vontade Agora vamos aos negócios Resolvi fazer de você, meu delegado Resolveu, Sr. Leverry? Oh, ou devo chamá-lo de general Espero que chame Acho que melhora o moral E quando tivermos expulsado o poceiro Conversaremos para melhorar sua situação financeira Como? Sofremos algumas baixas, você sabe Podemos sofrer outras Eu não quero parecer insensível Mas difuntos não precisam de dinheiro Em outras palavras Haverá um aumento para dividir entre os vivos Vou me lembrar disso General Como o meu substituto no comando Sua parte será ainda maior do que a dos outros Estou certo de que pode tirar um bom proveito da conversa Não é preciso apertar as mãos como de prate Não sei como faria isso Só se abaixasse uma das armas Saiba que nunca farei isso, Sr. Gancho Agora, abra esse baú Dê a eles um adiantamento sobre o salário Talvez acalme o espírito deles Pegue uma sacola Só isso? Só isso Como foi? Saí de lá vivo E não é essa a única surpresa Ele mandou dividir um pouco do ouro Alguém falou de ouro? É pra pegar, gente Ah, deixa eu ver isso aqui Não deixe ele voar O que é que? Fizeram um trato E mais? É apenas um adiantamento E se alguém está infeliz Leve sua reclamação pro general Talvez eu faça isso Quero tudo agora Qual o seu tamanho, Cuba? Aonde quer chegar? Só queremos cavar o buraco do tamanho certo pra você Não é isso, Gancho? Exato o que eu quis dizer Vocês vão ter que se acostumar Vão ter que fazer tudo o que ele mandar Ele não está brincando Onde é que você fica nisso, Gancho? Bem atrás das pistolas de marfim É mais seguro assim Ora, não desanime, amigos O ouro está onde você encontra O que vão ter que se preocupar agora É como vão gastar Carra bem aí Trabalho de profissional, hein? É, eu já fiz muito isso Nas minas? Olha, eu já fiz de tudo na vida Mas nunca tive sorte em nada A senhora parece interessada nela Desculpe Se ler, vai ver que são de uma mulher Eu não precisei ler pra saber disso Hora de dormir, Albie Sim, senhora Vou dormir vestido, caso eles ataquem É, faz bem Boa noite, pai Boa noite, Albie Não liga não Ela ficou meio nervosa com os tiros Nos últimos dois anos Tenho tido meus altos e baixos Ela não é do tipo de mulher Que goste dessa vida Mas não pode culpá-la Ela é do leste Pelo menos ela tentou Conheço uma que não Deve estar melhor assim É, deve estar Você deve saber Que mesmo que eu deixasse você ir Não teria muita chance De atravessar com aquela carroça É, você deve ter razão Você também sabe O que significa ficar aqui São capazes de eliminar todos nós Eu, você, sua família, todo mundo Nós vamos nos sair, Ben Você não tem outra opção, tem? Não, eu acho que não Não consigo deixar de pensar em você E neste lugar, Colin Não sei se vale a pena É claro que eu não entendo muito de terra Mas pelo que vi da sua Não parece muito fértil Devia ter visto antes de eu cavar o poço Ninguém quis na época Só eu mesmo Se não fosse o poço O Brotherford não ia querer agora Eu não sei Eu só não quero dar de mão beijada pra ele Corey Se isto acontecesse comigo Eu não desistiria dessas terras Estaria lutando também Admiro você por isso Agradeço por ter ficado aqui Ah, que isso Tem algumas coisas na carroça que precisa Você fica aqui Vai lá buscar pra ela Tudo na caixa? É Não confie em ninguém, não é? Tem que conhecer as pessoas pra confiar Então acabou de se enganar Como sabe que ele não vai abandonar você? Eu não sei Mas ele não me parece desse tipo E eu pareço Talvez porque ele não me considera um fora da lei Ora, você é um ingênuo Acredita no que quer acreditar Por isso precisa de uma arma pra falar por você Se perde uma discussão, puxa o gatilho Não é tão fácil uma mulher fazer isso, não é? Talvez não Mas parece que você não tem nenhum calo por tentar E não vai ter nenhum Isso é pra homens fortes como você Explorar o Oeste é trabalho seu As mulheres só atrapalham Ou correm pra casa E fogem pra casa como estou fazendo E feliz com a chance Nunca lhe ocorreu que eu possa ter bons motivos pra fugir? Que sou farta do tipo de homens Que olham dentro dos olhos Apertam sua mão e atiram em você pelas costas Pode ser muito bom com uma arma, Sr. Everett Mas é um péssimo juiz de caráter Ouvi ruídos de patas Ele foi embora Não foi, mamãe Não faça perguntas agora Procure dormir Não faça você O que é, Sr. Gancho? Temos aí fora um dos parceiros. Mande entrar o espião. Chame Ramos. Eu não sei quem são os senhores. Só quero explicar que estava passando pelo território com minha mulher e meu filho. Sente-se. Nós estávamos passando. Minha mulher não se sentia bem. Nós procuramos um... Prenda os braços. Eu não participo daquilo lá. Eu só quero passar em segurança pelo acampamento. Sr. Gancho, explique a este homem que não queremos saber de mentiras. Eu não... Quantos homens lá no acampamento inimigo? Um homem, uma mulher e meu filho. Acho que deve contar os fatos. Não é, Sr. Gancho? Não. Quinze homens. Vinte, talvez. Por favor, eu falei. Não tem três. Tente de novo, Sr. Quantos? Vamos começar com quinze. Pense bem agora. O senhor deve estar muito cansado. Eu preciso ficar vigiando. Nunca se sabe quando vamos nos atacar. Pensei que vi uma coisa se mexer. Era sombra de uma árvore. Não está com medo, está? Um pouco. Não é motivo para se envergonhar. Acho que o pai estava sempre com medo. Eu sinto ele ter feito o que fez. Um bom sentinela não fala, Albie. Sim, Sr. Se quiser dormir um pouco, eu posso vigiar. É, eu estou precisando. É, está bem. Talvez eu consiga cochilar. Já está preparada. Não vou decepcionar o senhor. Já tirou com fuzil, Albie? Claro. Uma vez acertei um esquilo. Mas nunca tirei num homem. Tomara que nunca precise. Se alguma coisa se mexer lá, finge que é um esquilo, está bem? O que ele está fazendo com essa arma? Ele está de guarda. Temos falta de um homem, caso tenha esquecido. Albie não é um homem, é um garotinho. Vou levar você comigo. Mamãe, eu não quero ir, não. Sua preferência parece ser por fracassados. Por que quer fazer isso com o menino? Ora, não me interessa isso. Você não vai fazer dele um assassino. Uma vez eu pedi para pegar um fuzil. Agora eu estou mandando abaixar a arma. Não chegue mais perto, Sr. Ember. Me entregue. Não vai fazer do meu filho um assassino. Eu disse para me entregar. Sua pontaria é péssima. Água. Água. Eu quero água. Me dê um pouco de água. 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 Eu quero água. Lamento, Roy, não tem água. Eu quero que venha comigo, Albie. Não posso, mamãe. Eu não posso deixar ele. Você não sabe em que vai se meter lá. Não é nada do que está pensando. Eu volto para buscar você. Água. Eu estou com sede. Eu quero água. 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 Por favor, eu quero água. Eu estou morrendo. Água. Eu quero água. Água. É duro. Mas não tem outro jeito. Tem jeito, sim. Alguém pode ir lá com uma bandeira de trégua... pedir água para aquele forceiro. Pois eu irei se vocês não querem, porque ninguém vai recusar água a um moribundo. Você não conhece bem essa região, meu amigo. Eles fazem isso sempre. É. Ele tem razão. Uma bandeira de trégua pode conseguir água para todos. Bem que eu estou precisando. Não estamos falando de vocês. Estamos falando de Roy. Ao contrário. Estamos falando em saciar a nossa sede. Ele é o que se chama meio para um fim. Como podem ter tanto sangue frio? Estão falando de um ser humano. Vocês nem estão pensando nele, estão? Estão pensando só em vocês. Será que vocês não têm um pingo de decência? Já chega. Eu não gosto da palavra decência. O que você está achando da água? Eu queria que chovesse. Vai lá. Enfrenta o general. O que temos a perder? Nada. Só eu. Você tem muito mais coragem do que eu, Gancho. E se alguma coisa der errada, eu vou sempre lembrar de você. Acredite em mim. O filho do Rantford está morrendo. Os rapazes querem ir lá buscar água para ele com uma bandeira de trégua. Por quê? Não quero ver o rapaz morrer, só. Senhor Gancho. Deve me considerar um idiota. Bandeira de trégua. Vou lhe mostrar uma bandeira de trégua. Mas não será ninguém neste acampamento a carregar. Há uma coisa que você não entende bem. E que pretendo continuar fiel aos propósitos dos Rantford. Agora vá lá fora e diga àqueles coiotes que terão água amanhã quando fizermos os poceiros saírem e expulsarmos eles da terra do Sr. Roy. Antes não. Para que serve a terra se ele estiver morto? Serve pouco, Sr. Gancho. Mas nesse caso nós vamos expulsá-los daquela terra que vai ser minha. Recomendo que esqueça o que está tentando o senhor. Se tentar, sua vida é capaz de ficar excessivamente curta. E eu detestaria perdê-lo. Eu sei disso, General. Sou o único que consegue controlar aquele grupo lá. Eles não iriam gostar se eu levasse bala. Não terei que balear você. Mas isso não quer dizer que vai sair daqui vivo. Aconselho a não se mexer. Tenha uma cascavel no chão a poucos passos do seu pé esquerdo. Fique totalmente parado. Agora, só quero que coopere comigo. Se me der a sua palavra, tentarei salvar a sua vida. Talvez não tenha me entendido. Estamos falando da sua vida. E me deixe repetir. Quero sua palavra de que vai cumprir minhas ordens. Tem a minha palavra. Agora, dê-o fora daqui e faça o que eu mandar. O que foi, Galço? Se alguém falar entrego de novo, atire-o nele. Não interessa agora. Ele morreu. Ele teve muita sorte. Vejam quem está aí. É mais uma da cabana. Veio a pé. Eu quero falar com o seu chefe. É o general. Leve-a até lá. Mais uma visita da cabana, senhor. Bem bonita. Pode sair, Beren. Tivemos um incidente desagradável aqui. Sinto muito. É muito cansado. O que está querendo. O que está querendo fazer? O senhor? O senhor não sabe do que está falando. O senhor não sabe do que está falando. Deve estar maluco. Aconselho. Aconselho a não usar mais estas palavras na minha presença. Aconselho-o seriamente. Devo convencê-la da necessidade de dizer a verdade. O homem que veio antes de você insistiu em mentir sobre a força do seu grupo, como você está fazendo. E como poderá ver? Pagou uma multa bastante pesada pela teimosia. Espero que não repita o erro dele. Deseja contar a verdade agora? Admite que mentiu? Menti. Eu menti. É claro que sim. Vamos falar sobre os homens agora. Sim, os homens. Tinha razão. Eles eram quinze. Talvez tenham sobrado dez. Eles querem se render. Para eles chega. Assista melhor. Agora vou lhe dar os termos da rendição. Escolta segura para você e seu filho. Os outros devem deixar a cabana pela manhã em fila única com as mãos para cima. Meus homens vão levar você de volta até a porteira. Agora está por sua copa. Dá para sentir o cheiro da água. Um cheiro tão gostoso. Tão frio. Pense nela correndo aquela garganta abaixo. Pense. Quer parar de falar disso? Toda minha barriga está em fogo. Sabe? Quase vale a pena ser morto. Nem tanto. Olha, vamos dar o fora daqui antes que eu mude de ideia. Já localizou? Está sangrando. Está sangrando muito. É porque saiu a bandagem. Tente mexer de novo na carne. Ela está muito funda. O senhor aguenta? Depressa. Estou perdendo as forças. Eu vou precisar de forças, Albie. Não sei se posso. Mas vou tentar. Eu juro que vou. Eles estão vindo? Não. Ainda não. Querem que você se renda. Volte e diga a eles que não vou. Não vou voltar. Você falou a verdade. Tinha razão a respeito deles. Senhor Everett, por favor. Eu vou tirar. Está limpo? Sim, mamãe. A bala está aí. Bem lá no fundo. Vá para o quarto, Albie. Agora. Vá para o quarto. Vá para o quarto. Não, não, não. Ele vai melhorar agora. Está dormindo. Ainda bem que a senhora voltou, mamãe. Eu não conseguia tirar. Albie. Quem é, mamãe? Você não vai mais ver seu pai, Albie. A senhora viu ele? Viu, sim. Albie, existe o bem e o mal em todos nós. Tente se lembrar das coisas boas. Ele amava muito você. Eu não conhecia ele muito bem. Estava sempre longe. Eu gostava de ouvir ele rir e falar das coisas que ia fazer. É disso que fala? Exatamente. As coisas boas. E não as mentiras. Ele não conseguia deixar de mentir. Ele era diferente do Sr. Everett. Ele não era um lutador, era? Não, era um sonhador. Os sonhos dele não se realizavam, só isso. O Sr. Everett tem sonhos também. Só que luta por eles. Pode estar aí a diferença. Eu acho que sim. Eu confiaria nele, mamãe. Ele diria a verdade mesmo que fosse morto. Foi o que seu pai fez, Albie. E é por isso que eu quero que você esqueça tudo de ruim dele. Lembre-se de uma só coisa. A última coisa que ele fez foi contar a verdade. E eles o mataram por isso. É melhor examinar todos os fuzis. Vamos precisar deles. Quanto tempo vamos ter de esperar mais, General? Eu ofereci termos razoáveis de rendição. Vamos esperar mais um pouco. Aí tem a sua resposta. Muito bem, Sr. Everett. Se é assim que está pensando... Sr. Gancho, voltaremos para o acampamento. Existe uma estratégia mais adequada. Deixem-se. Apenas não vão ser. Não é assim. Chegam os cavalos para dar um oito. Desistir de qualquer ataque frontal à cabana. Amanhã atacaremos por cima. Isso aí é trabalho para a águia. Eu já disse a vocês, não gosto de cochichos, mas de ação. E aquele poceiro vai ter. Hoje de manhã estudei cuidadosamente o contorno do desfiladeiro. Podemos perfeitamente lançar do morro uma carroça em chamas que vai cair sobre a cabana. Com a cabana queimando, os homens sairão sob o fogo de vocês. E eu vou cobrir a garganta. E como é que o senhor está pensando em levá-la para o morro, essa carroça? Ele tem razão, general. Os cavalos não podem puxar. E a carroça não pode voar. É surpreendentemente simples. Em vez de cavalos, vamos fazer vocês carregarem a carroça até lá. Vão desmontar a carroça, peça por peça. E distribuir os pedaços entre vocês para que a carga fique dividida igualmente. É entendido? Amanhã vocês subirão o morro com suas respectivas cargas. No alto, vocês irão montar tudo de novo na carroça e aguardar mais instruções. Alguma pergunta? Não vai ser fácil a escalada. Um homem pode quebrar a perna. Um cavalo também. E com certeza vocês sabem o que acontece com um cavalo de perna quebrada. Não esqueçam disso. Todos vocês. Vamos começar a desmontar a carroça. Não foi contratado como borro de carga. O gancho está ficando tão louco quanto o Avery. Vamos, o que estão esperando? A gente estava esperando que você defendesse os nossos direitos. Não tem nada a ver com isso. Também estou cumprindo ordens. E sendo pago por isso três vezes mais. Não está fazendo isso por amor, Gancho. Nós sabemos. E vocês também não. Vocês estão sendo bem pagos. Mesmo assim, não tem escolha. Vão continuar fazendo o que ele manda até terminarem o serviço. E não vou ter que obrigar vocês. Nem vai ser preciso sacar da arma também. E sabem por quê? Porque ele vai matar o primeiro homem que desistir lá de dentro da tenda onde está sentado. Vamos logo. Vamos trabalhar. Não sejam idiotas. Não enxergam o que Avery está fazendo. Ele quer que vocês morram. Já pensaram por um momento se vão viver para gastar o dinheiro? Se tivermos água, vamos viver sim. Não, que nada. Porque este louco aí quer essa terra para ele. E vocês todos vão morrer conquistando para ele. Vocês vão morrer logo. Todos vocês. Às vezes até os loucos têm juízo. Alguém já atirou em você pelas costas? Não, ainda não. Mas estou entendendo o que quer dizer. É hora de acabar com as pistolas de marfim, amigo. É, um homem valente podia matá-lo. Ah, se eu fosse tão valente quanto você. Não, eu não. Mas acho que tem o homem certo para o serviço. Que? Catherine. Está brincando. Aquele pintor? Ele ainda não sabe. Mas antes da noite cair, ele vai ser o homem mais valente do acampamento. Você vai desenhar logo mais o retrato do Avery. Explique a ele agora que ele é general. Ele realmente está parecido. E ele se sinta bem. Eu não estou entendendo. Não precisa entender. Você bota ele sentado à mesa. Coloca o lampião na frente dele. Para que a sombra dele fique na lona. E vocês vão ficar de fora para atirar na sombra? Não, não. Eu não. Eu não vou participar de um crime. Um morre em vez de uma porção de morte. Inclusive a sua. Pense bem. Mas você não tem escolha, tem? Está espantado, Sr. Catherine? Que haja alguém aqui além do senhor que saiba desenhar? Não vou conseguir fazer o esmoço, Sr. Catherine, se não ficar quieto. Por que está tão nervoso? Está fazendo sua sombra tremer? Quanto tempo o senhor esteve em Londres, Sr. Catherine? Eu... Ah! O senhor me surpreende. Os ingleses geralmente gostam de falar da Inglaterra. Me fale da catedral de Northampton, Sr. Catherine. Eu... E da abadia de Westminster. Onde os reis são enterrados. Mais alguma ordem, general? Só uma. Soltem seus cinturões. Foi o senhor que arquitetou este plano para me assassinar, Sr. Gancho? Sim, fui eu. Por quê? Não queremos mais lutar com Eva. Queremos cancelar. É um louco. Não é, Sr. Gancho? Sim, sou um louco. E quanto a você, Cupert? Olhem, água! Que pena que tenham sido tão descuidados com seus tiros. Se não querem morrer de sede, que o ataque amanhã seja bem sucedido. Levem para fora seu equívoco. Sr. Gancho. Eu quero falar com o senhor. Eu não lamento nem por um minuto sequer tê-lo como delegado. O senhor vai ser um homem muito leal, mesmo que morra. Mas não pense mais nada, Sr. Gancho. Não é bom nisso. Cai fora! Esta artilharia é um pouco antiquada. Vamos esperar que funcione. Precisamos de dois paus curtos com uma escora. Veja o que acha lá fora, Albie. Sim, senhor. Como estão as coisas? Ainda é pouco e preciso trabalhar nisto aqui. Nunca imaginei que o ajudaria a disparar uma coisa dessas. Você mudou. Até agora eu só fugi. Depois chega uma hora em que a gente tem que parar e se perguntar por quê. Foi porque meu marido estava fugindo. Agora a razão não existe mais e me dá uma sensação de perda. Eu sinto muito. Não, não falei nesse sentido. Fugir foi ruim. Mas era um hábito. E fico feliz em parar. Mas agora preciso me encontrar de novo. Só isso. Você consegue, Sr. Conseguido. Fala das cartas, não é? As cartas são uma parte. Você a amava. Estou certa disso. É, amava, sim. O problema é que ela não amava a terra ou a vida que eu tinha escolhido para nós. Está sendo bem teimoso com a terra. Me ame, ame a minha terra. Parece bem simples para mim. Nessas coisas eu não posso ceder. Você nunca cede? Eu não acredito em minhas medidas. Tudo ou nada. Mesmo o que signifique lutar sozinha. Não está sozinha. Eu só achei isso, Sr. Everett. Vai servir, Alby. Pegue aquela roda e traga aqui. Não, eu também. E aí Não, não. Vamo chegar em cima com a carroça, aí eu vou deitar adiante. Clara, depois acendo. Vão subindo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem. Vamos ensaiar o plano de ataque. Tá falando igualzinho ao general, hein? É verdade. Colem a boca e prestem atenção. Beren, você vai disparar um tiro, o que significa que estará pronto. O general vai responder com um tiro, o que significa largar a carroça. Ramos e eu iremos com ele, ajudar a cobrir a garganta. Ele não disse... Ele disse para mim, não para você. Sou o delegado dele, lembra? É. Agora, quando cair a carroça, eu quero que vocês cobram o lado da cabana, entenderam? Eu entendo tudo, menos o general lá com o nosso ouro. Queria fazer o quê? Trazer pra cá com você? Agora, andem, vamos montar esta carroça. Vamos! Agora. Agora. Mais. Lá em cima tem uma carroça. Carroça? O que vão fazer com ela? Jogar em cima de nós. Esperem, vamos assustar eles um pouco. Se abaixem. Jogar em cima. Abaixem os dois! Cuidado! Atenção! Voltamos ao trabalho! Deixem as armas onde estão. Podemos precisar delas. Atenção! Dá pra consertar? As coisas aqui vão esquentar quando aquela carroça bater na cabana. É melhor ir embora enquanto ainda podem. Por onde? Pela garganta. Suas chances são melhores do que se ficarem aqui. Eu dou cobertura. Vai desistir? Não, mas você vai. Eu não tenho direito de expor você e Albie ao que vai acontecer. Eu disse a você que não quero mais fugir. Você provou isso, Hannah. E se houvesse chance, eu diria pra ficar. Mas isso não tem nada a ver com você agora. Pegue Albie e vá rápido. Eu disse antes que você era um péssimo juiz de caráter. Continua sendo. Já esqueceu das minhas medidas. Volte e conserte aquela sua engenhoca. Eles começaram a alinhar a carroça. É tudo ou nada. Vamos. Vamos. Vamos trabalhar. Daquele lado. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos botar a frente da carroça por aqui. Vamos. Vamos. Depressa. Quando vamos lá fora daqui você e eu? Quantas vezes preciso dizer quando lançarmos a carroça e o exército de um homem só for para a garganta. Partiremos para Clermont com todo ouro. Não vamos chegar a Clermont sem água. Não há menor chance. Teremos água. Fiquei sabendo que o general ainda tem um pouco. Se você tivesse a mão direita, Gancho, eu apertaria agora. Vamos. 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 Agora nós estamos prontos. Não, não. Recuí, vocês dois, e se abaixem. Ramos! Sim. Longe demais. Caiu atrás deles. Vá! Acende! A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 Vá atirar nele, Sr. Everett? Para que desperdiçar a baba? Capitão Everett? Eu sou o Corey Everett, Sr. Eu fico feliz pelo senhor manter uma fileira digna de aceitar minha espada. Onde está sua tropa, capitão? Eu exijo, senhor, que permita que eu me renda como cortesia militar diante de sua tropa. Não tem tropa, moço. Tem uma mulher e um menino comigo. É mentira! Tem tropa, sim! Granadas, artilharia! Como comandante derrotado, eu exijo ver tudo. Esse é o homem que me interrogou. Não gosto de cochichos. Brilhante estratégia, capitão. Mas o senhor teve vantagem no terreno. Tinha uma tropa mais disciplinada. Tropa? Essa é toda a minha força. Não, não. Está mentindo. Eu falo. Eu falo dos outros. Lá dentro. Eu estou dizendo que somos só nós três. Uma mulher, um garoto e eu. Não, não, não. Eu falo dos outros. 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 O que é isso?